E aí, pessoal, beleza? Bom, como eu prometi em alguns vídeos passados, eu hoje vou falar sobre esse livro maravilhoso que é o Bilionário Mora ao Lado. Esse livro, gente, é muito, muito bom. Ele não é um livro de historinha, não. Ele não conta historinha nem nada. Esse é um clássico da educação financeira, principalmente nos Estados Unidos. O que é esse livro? Ele é o resultado de um estudo de dois professores americanos que resolveram investigar a vida dos ricaços americanos. Tanto é que o título fala isso, ó. Os Surpreendentes Segredos dos Ricaços Americanos. Então, o que é que eles fizeram? São dois professores que foram contratados por uma empresa, na verdade, e isso é uma história que eu fiquei sabendo depois, pra investigar o estilo de vida dos milionários. E saber um pouco mais sobre a vida deles. E eles resolveram, então, incluindo isso, saber como eles chegaram lá, como eles chegaram a ser milionários, a acumular tanto dinheiro. E eles tiveram uma baita surpresa nessa investigação. Inclusive, tem uma história muito legal, logo no começo do livro, que eles falam que na primeira entrevista que eles iam fazer com os milionários, eles contrataram um buffet, um buffet com comidas chiques e tal, pra servir ali, né, os milionários que iam ser entrevistados com uma bebida fina, né, cara, com um buffet bastante requintado e tudo mais. Ele conta que a maioria dos que foram lá na entrevista naquele dia sequer tocaram nas bebidas finas e nem nas comidas ali que tinha ali. No máximo, comeram torradinha. Ele conta que as comidas finas mesmo, ele, né, os dois, tiveram que comer junto com a equipe que tava trabalhando com eles ali. Então, eles começaram a desconfiar que tinha algo ali sobre os milionários que eles não imaginavam. Eles... O que eles pensavam naquela época, esse livro foi escrito nos anos 90, só que até hoje ele é relevante, tanto é que essa revisão aqui é nova, essa versão é de 2016, tá? Então, ele foi... Ele é muito, muito certo até hoje. Ele funciona 100% até hoje. O que que acontece? Eles descobriram, então, que o que a gente pensa até hoje sobre os milionários é totalmente errado. Eles não vivem uma vida tão cara quanto a gente pensa. Os milionários, a maioria dos milionários não têm carros importados, eles não vivem na casa mais cara da cidade, esse tipo de coisa. Lógico que tem uns que vivem, lógico. Tem uns que tem que comprar um carro o mais caro possível. Mas, em relação a esses milionários americanos, ele descobriu que eles... A maioria deles vestem roupas muito simples, vivem em casas de classe média, classe média baixa até, dirigem carros velhos, e carros com mais de 10 anos de idade, mas têm milhões de dólares na conta. Então, eles descobriram algumas informações muito interessantes sobre esses milionários. e tem algumas aqui que eu quero falar pra vocês, que eu tirei do livro, são o seguinte, 80% deles são milionários de primeira geração. O que quer dizer? 80% deles se tornaram milionários sozinhos, né? Eles mesmos trabalharam, juntaram dinheiro, e ali, perto dos 50 anos de idade, já estavam milionários. Eles não herdaram fortuna nem nada. Então, 80% são milionários de primeira geração. Lógico que os outros 20% herdaram alguma coisa. Então, olha só que é um dado importante. A maioria dos milionários não herdaram. Eles criaram a própria riqueza. Um outro dado importante é que eles vivem abaixo dos seus meios. Então, basicamente, eles vivem muito abaixo do dinheiro que eles ganham. Então, eles reservam parte do dinheiro pra pagar as contas de casa, alimentação, lazer e outras coisas. Mas sempre sobra um dinheiro pra eles investirem. E foi assim que eles se tornaram milionários. Fazem planejamento financeiro e orçamento meticuloso. Então, a maioria, você pode comprar o livro que você vai ver. Pessoas com mais de 10 milhões de dólares na conta fazendo o orçamento. Chegando no final do mês, eles gastam de 3 a 4 horas pra fazer o orçamento pro mês seguinte. Porque eles já sabem o que eles vão gastar no próximo mês. Eles sabem quanto eles podem gastar. Eles sabem se vão ter uma viagem. E nessa viagem, quanto eles podem gastar. E é assim que eles conseguem juntar cada vez mais dinheiro. Eles pensam, basicamente, na aposentadoria. A maioria tem riqueza pra ficar sem trabalhar por 10 anos ou mais. Então, olha só o que eles pensaram. Mesmo com muito dinheiro guardado, eles acreditam que algo ruim possa acontecer. Então, eles têm uma grana guardada pra ficar até 10 anos sem trabalhar. É o famoso dinheiro de emergência. Para emergências. Então, se você ficar desempregado ou algo assim, é necessário que nós tenhamos pelo menos 3 meses dos nossos ganhos guardados. Se algo acontecer, você pode manter seu padrão de vida ou pagar suas contas. Outra coisa interessante, bem particular do livro, é a seguinte. Eles têm mais de 6 vezes o nível de riqueza dos vizinhos. Isso mostra que eles, a maioria dos milionários, que esse livro pesquisou, eles não vivem em bairros ricos. Isso que eles querem dizer. Eles não querem simplesmente dizer que eles são muito mais ricos os vizinhos. Não. Eles vivem em bairros simples. Geralmente, eles moram na mesma casa por mais de 20 anos. E a maioria, 87%, são casados com a mesma esposa. Olha que coisa interessante, hein? 87% não se divorciaram. Quer dizer que, provavelmente, a mulher teve um papel importante na vida financeira dessas pessoas. Esse livro não entrevistou só homem, entrevistou mulher também. E as mulheres também são casadas há mais de 20 anos com a mesma pessoa. Dois terços trabalham mais de 45 horas por semana. Dois terços deles trabalham mais de 45 horas por semana. Olha, a maioria trabalha muito mais do que pessoas pobres, que não têm dinheiro nenhum, que estão endividadas. E eu quero terminar esse vídeo falando sobre os sete fatores que eles reuniram depois de muitas entrevistas e muitos questionários. Eles deram um questionário para cada milionário com mais de 200 perguntas. E um fato interessante que eles pagaram 100 dólares para cada um e quase todos aceitaram 100 dólares. Olha só, tem sete fatores, então, para que essas pessoas, que eles identificaram para as pessoas se tornarem milionários. O primeiro, a gente já falou, que é viver abaixo dos seus meios. O que é esse viver abaixo dos seus meios? é viver abaixo do que você ganha. Muitos deles têm um negócio próprio e outros não. Outros são simplesmente bem-sucedidos em suas carreiras. Eles são advogados, médicos ou até mesmo trabalhadores normais. Tem um caso aqui de um vendedor. O cara era um vendedor e ele simplesmente começou a viver abaixo do que ele ganhava. Ele trabalhava cada vez mais, ganhava cada vez mais, começou a investir e perto dos 55 anos de idade se tornou um milionário. Demorou. Infelizmente. Mas ele terminou a vida, se aposentou com mais de 8 milhões de dólares na conta. Então, viver abaixo dos meios é essencial para todo mundo. Então, inclusive para a gente, já falei várias vezes no canal que você tem que viver abaixo do que você ganha. Você ganha 1.500, meu amigo. Você tem que viver com menos que isso. Você tem que poupar. Você tem que ter dinheiro para a segurança, margem de segurança. Você tem que guardar dinheiro para o futuro. Tem que poupar. Tem que investir. E você sabe que para comprar um tesouro direto, por exemplo, você pode comprar com 30 reais. Não é 3 mil. Não é 30 mil. É 30 reais. Você pode comprar. Outra coisa é alocar um tempo e energia para construir riqueza. Essas pessoas milionárias têm algo muito interessante que o livro fala. Eles se dedicam muito a encontrar novos negócios. Eles estão o tempo todo pesquisando, procurando saber sobre novos negócios com maneiras diferentes, novas de ganhar dinheiro. Isso eles fazem bastante. Eles acreditam que a independência financeira é mais importante do que exibir em alto status social. Então, isso aqui é o ponto-chave, eu acho. É isso que o livro é a surpresa do livro. Eles acreditavam também, como a maioria de nós, que os milionários tinham sempre uma casa muito grande, carros importados e uma vida cara. Mas não é isso. A maioria acredita que a independência financeira é muito mais importante do que exibir um alto status social. Tipo, mostrar que você tem uma casa maravilhosa, mostrar que você tem um carro, importado, tudo isso. A felicidade deles, a maioria desses que foram entrevistados, está na tranquilidade financeira. Se a mulher perder o emprego, ele não vai acontecer nada, eles vão poder manter o padrão de vida deles, que já é baixo. Eles vão poder colocar os filhos em melhores escolas, algo que a maioria dos milionários americanos gastam dinheiro é com a educação dos filhos, aí sim eles gastam dinheiro. Mas o mais importante para eles é a tranquilidade financeira, é poder dormir todos os dias sabendo que financeiramente vai ser difícil acontecer algo ruim com eles. Seus pais não lhes deram ajuda financeira. Então, como eu disse anteriormente, 80% são ricos de primeira geração. Então, quer dizer que eles não ganharam nada dos pais. Eles simplesmente se organizaram e foram acumulando dinheiro, investindo, acumulando e investindo de forma inteligente para que mais tarde na vida se tornassem milionários. Então, tem casos de pessoas que são milionárias há 35 anos, que ganharam bastante dinheiro, viveram bem abaixo dos ganhos e conseguem investir mais em pouco tempo. Então, é isso. Seus filhos são economicamente autossuficientes. Um dado muito interessante que eu gostaria que vocês lessem no livro, que não adianta falar aqui, que dificilmente vocês vão entender, é como os milionários encaminham os filhos. Esses milionários aqui, eles realmente dão uma escola legal para os filhos, os filhos entram em boas faculdades e como eles têm esse exemplo dos pais de acumular dinheiro, acumular riqueza, muitos deles já seguem o mesmo caminho de acumular, de viver abaixo dos seus meios, vivendo em casa mais simples, comprar, geralmente ganham um carro do pai, mas é um carro simples. Esses milionários, esses, pelo menos 80% deles, 70% deles, não costumam dar presentes caros para os filhos. Eles dão algo de começo, para começar. Eles costumam, por exemplo, fazer, dar umas escritórias para o filho começar a trabalhar, compram um carro popular, estamos falando do mercado americano, para os filhos. Então, geralmente os filhos começam a vida com autossuficientes, o que eles ganham, eles conseguem viver e também começar a acumular riqueza. Eles são competentes para identificar oportunidades de mercado. Então, o interessante é que eles, como têm muita experiência, muitos anos trabalhando com isso ou na área deles, eles são bem inteligentes para identificar oportunidades. Então, como todos nós, eles erram também, mas acertam muito mais e eles sabem onde tem uma oportunidade e eles arriscam mais, porque, mesmo pela segurança financeira que eles têm e pela experiência. E quando você arrisca mais na área financeira, você pode perder mais, mas você pode ganhar muito mais. Então, acabam aumentando muito a riqueza que eles têm. e uma coisa final que eles escolheram a ocupação certa. Então, eu diria aqui que a maioria, quer dizer, a metade do que eles disseram, cerca de 45%, são donos do próprio negócio. Então, eles fazem algo que eles gostam bastante, eles têm uma empresa organizada, enxuta e têm esse conhecimento financeiro, empresarial e pessoal. Foi assim que eles ficaram ricos. e a outra metade são basicamente pessoas normais, são médicos, engenheiros, advogados, vendedores. E tem casos aqui impressionantes de pessoas que tiveram um emprego bem simples, mas que com a ajuda do marido, com a ajuda da esposa, conseguiram viver só com uma renda de um dos dois e a segunda renda, a outra renda, era tudo aplicada em fundos lútuos, que é um investimento muito comum nos Estados Unidos e fizeram com que ao longo de 30, 40 anos eles ficassem milionários. Então, gente, é isso. Olha, por favor, leiam esse livro. Eu não estou sendo patrocinado para fazer conversar esse livro. Isso aqui é um clássico. Esse livro foi escrito em 1997 ou 96, se não me engano. E está aqui, uma versão nova, bonitona, porque ele ainda vale muito, vale muito, muito, muito. Compre esse livro. Ninguém está patrocinando, meu canal é pequenininho, poucas pessoas me veem, mas, por favor, leiam esse livro. Se você pretende ter uma renda legal um dia, uma aposentadoria legal, leia esse livro. Por favor, dê joinha se você gostou, comente aí, se você leu também. Se eu falei alguma coisa errada, escreva nos comentários, não me importo. Beijão, até mais. Tchau. Tchau.